Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Nós estamos na nossa décima primeira sessão de Praticando Gol, e nessa sessão a gente tem aqui uma diferença sensível. O nosso arquivo Markdown, que tem a informação aqui do que deve ser feito, ele está começando a mudar. Os testes aqui não se aplicam, não se aplicam, não se aplicam, isso que significa o N barra A. E aqui onde nós antes tínhamos a descrição, agora nós já temos a Story. Ok? A gente está se aproximando um pouco mais desse formato Agile de desenvolvimento, onde a gente tem Stories bem delimitadas. Ok? E nessa Story a gente tem aqui um requisito até bem simples para hoje, que é, eu gostaria de ser capaz de inserir um produto na minha base de dados SQLite. A entrada de dados é um arquivo de extensão CSV, a saída de dados é uma base de dados atualizada com o novo produto. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente no quesito de que eu estou usando também essa outra aplicação aqui, chamada Debeaver. Ok? O Debeaver é um cliente de base de dados, eu estou usando a versão comum de open source, quem quiser utilizar também. Aquele serve só para a gente dar uma olhadinha na base de dados. E junto do nosso arquivo, nossa pasta, nossa aula, nós temos aqui algumas coisas já prontas para a gente. A gente tem aqui um arquivo CSV que é bem diminuto, está vendo? Ele só tem um produto que tem o nome teste na categoria testes, com a descrição de descrição de teste. Nós temos aqui o nosso markdown que a gente já viu, nós temos um arquivo .db que a gente não consegue abrir aqui no Visual Studio Code, ok? Que ele tem o nome mini-webstore.db, muito interessante, né? Segundo a extensão db, a gente já sabe que é um database, né? Provavelmente, né? E para quem não sabe, isso aqui é o arquivo da base de dados SQLite. O motivo pelo qual eu estou usando a SQLite aqui é para a gente poder ter uma base de dados bem simples, para a gente começar a aprofundar antes de a gente testar com soluções mais complexas. E a gente tem uma pastazinha aqui que está configurada direitinho como módulo, só com o nosso data parcel. O data parcel que a gente já teve aprovado na nossa última sessão aqui do Praticando Go, né? A gente tem as funções file, csv e read, né? Se você não lembra o que elas fazem, volta lá na aula anterior, reassiste, etc. Tá? Vamos começar? Vamos começar criando aqui uma estrutura para a gente poder fazer a conexão com a base de dados, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando uma pasta. Nessa pasta, essa pasta eu vou chamar de database. Tá? Nessa pasta aqui eu vou criar um arquivo também chamado database. Arquivo obviamente .gol A gente vai começar com o nome do package, vai ser package, obviamente, database, não preciso nem falar. Ok? E nesse package aqui, a gente vai fazer, vai ter que fazer a importação de um item interessante, mais pra frente eu vou falar sobre ele. Tá? Mas por enquanto vamos começar com uma função básica da gente que é init, func init. Como funciona a função init? A função init é executada uma vez, no momento que o módulo, né? O package, que no caso é o package database, foi executado a primeira vez. Então, ele é meio que a opção, né? Uma opção interessante pra gente poder fazer a conexão com a base de dados, porque ela vai acontecer logo no início da aplicação, né? E imagina-se que a aplicação quando ela iniciar a necessidade de ter conexão com a base de dados, ele vai obviamente importar esse package e isso vai fazer o trigger dessa execução desse ponto init. Muitos desenvolvedores não curtem usar o init, a pessoa com quem eu tive mentoria, uma que fala, olha, fica atento com o init, o init pode te dar umas surpresas desagradáveis. Mas nessa ocasião aqui, a gente está fazendo uma coisa mais simples, então a gente pode fazer, pode se dar ao luxo de usar o init sem se preocupar muito. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma base de dados, só um arquivo local, ok? Database, vou chamar de database. E colocar um error, e esse daqui vão ser os parâmetros recebidos por uma função muito legal, né? Por um método muito legal, da biblioteca SQL SQL, que vai ser o SQL.open, ok? O SQL.open, ele recebe dois valores, tá vendo? O datasourceName, que é um string, tá? O driverName, sorry, que é um string, e o datasourceName, que é um string. O datasourceName é o nome da base de dados. Né? Ou o endereço da base de dados. Né? E a gente vai colocar ele aqui também. Mas primeiro a gente tem que colocar o driver, o que leva pra gente pra um exemplo, uma paradinha legal pra gente fazer. Como que funciona o SQL pra gente? Deixa eu abrir aqui o tempo. Ah, gente, já tem dois problemas aqui. É, como que funciona o SQL pra gente? O SQL, ele recebe sempre, tá, um driver. E existem diversos drivers, driver pra MariaDB, driver pra Poncel, driver pra MySQL, driver pra... Diversas bases de dados SQL, ok? E a biblioteca SQL mesmo, ela apresenta, né? Ela faz esse serviço de conexão, de handshake, etc. Mas ele segue os parâmetros que são apresentados pelo tipo de driver. Na nossa... Nosso exemplo, a gente vai usar o SQLite3, ok? E o endereço da nossa base de dados, obviamente, vai ser aqui a raiz do projeto, né? Porque, provavelmente, a gente vai ter um main que vai executar ele. Então, vai ser esse endereço aqui. Deixa eu copiar só o nome do arquivo. Pronto. Ok. Isso aqui vai render um erro pra gente, tá? Porque a gente tem aqui o import database 5, mas a gente não tem um driver, a gente vai precisar do driver. Então, o que eu vou fazer aqui é... Eu vou expandir o import. E eu vou manualmente colocar o driver que eu quero trabalhar. E o driver que eu quero trabalhar, é um driver muito legal, que ele é o driver GoSQLite3, tá? Que ele fica em ithram.com, barra, matchn, barra, GoSQLite3. Se você quiser dar uma olhada, esse aqui também é o link do repositório do tal código forte do driver, Pra você ler o arquivo GoSQL e entender um pouquinho mais sobre o que é esse driver, né? E o driver, ele é colocado, tá vendo que ele apaga, ele é colocado num formato um pouquinho diferente, tá? Aqui ele tá com showfix, delete import, ele quer deletar. E a gente quer manter ele aqui, de qualquer jeito. Então, pra isso a gente coloca o underline aqui, ele vai dar um outro erro pra gente, olha só. A blank import should be only in the main or test package, or have a comment justify it. E é, obviamente, o que a gente vai fazer? Vai colocar um comentário aqui justificando, vai colocar driver for SQLite3.2. Pronto. E ele para de se queixar, tá? E agora, o que acontece? O nome desse driver é SQLite3. Então a gente matou esse problema e a gente pode seguir em frente Eu vou criar uma segunda função aqui chamado TweetError, só para diminuir o cluttering dessa biblioteca por agora Ela é bem simples, ela recebe um arquivo com uma variável de nome Error Que é do tipo Error e não retorna nada A única coisa que ela faz é, if Error for diferente de mim Se você já cansou de conhecer em Go, Panic Panic não é o tipo de coisa legal que a gente coloca em produção Que quebra tudo, mas novamente Um exemplo pequeno aqui, e agora a gente pode Em vez de digitar if Error diferente de mim, ou lá a gente pode colocar TweetError e Error Como Panic vai fechar a aplicação inteira, eu não preciso me preocupar em fazer o if Seguir aqui Programando porque ele vai dar Panic E o Panic vai quebrar em cascata tudo subindo Até a execução do main E agora a gente pode A gente já tem a nossa base de dados Aqui a nossa conexão com base de dados Mas a gente tem problema Essa conexão ela só vive dentro dessa init Ela não é acessível fora dela Então o que a gente faz é A gente cria uma variável Global não exportada Porque a gente só vai usá-la aqui dentro Dessa forma a gente faz bar Dp E a gente coloca aqui o ponteiro para ciclo.database E aqui a gente só conecta as duas Atribui uma a outra E com isso a gente tem a nossa conexão com base de dados O único problema que a gente tem aqui É que a gente não tem como testar Não tem como validar nada aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos criar uma função para fazer um insert de produto E essa função tem que ser exportada Porque ela vai ser usada Então vamos colocar aqui O nome dela vai ser insert product Eu vou começar com o comentário Porque ela está sendo exportada Eu vou colocar aqui Insert a product In the SQLite 3 database Configurant Link Init Pronto E aqui a gente cria func Insert product Ok E obviamente a gente vai ter que receber um produto Então p P vai ser o que? Ser um dataparser.product Ok E ele vai retornar duas coisas A gente precisa do id Então vamos retornar um índice 64 aqui Tá E a gente precisa de um erro Obviamente para a gente tratar Então Error Ok E a gente retorna aqui E colocamos aqui Return 0 Pronto E agora a gente pode testar isso aqui Então a gente pode clicar com o botão direito Direct Unit Test for Function Ok E aqui no nosso test case A gente vai criar um Product Argumento de entrada Para a gente poder trabalhar então vou fazer o seguinte, aqui, vou colocar o primeiro parâmetro que eu quero é o nome, testInsertingArtsProductsIndedatorBase, ok, e depois do nome do nosso teste, a gente tem os argumentos, Arcs, e dentro de Arcs, a gente vai ter aqui, o nosso único argumento que é DataParserProduct, e esse DataParserProduct, ele tem nome, uma categoria, e tem o que? Tem uma desk, é desk de descrição, e aqui a gente vai obviamente, colocar esses 3 parâmetros, o nome vai ser teste, testando, não, vamos colocar aqui, vamos colocar mouse, vamos colocar mouse ps2, provavelmente ninguém mais usa um desse, mas, em descrição, a basic mouse, which appears to connection to the comp, bom, ok, então aqui a gente já tem o nosso arg, e depois do arg a gente faz o que a gente quer, a base de dados nesse momento, eu sei que ela vai estar vazia, então eu vou colocar aqui, um, e aqui no boolean, antes de wantError, eu vou colocar aqui, false, tá? A blank import should be the owner, use it on main, on test package, or have a colon justifying it, então vamos, aqui o nosso comentário ficou fora de ordem, pronto, acabou, vamos tentar testar isso daqui, vamos ver, cd.fase, powiedz,ul, gotect.gol, database.gol, database.gol, database-test.gol, funciona se eu colocar test ao invés de test, e deu pra gente aqui, fail, olha só,нозert que o teste vai ser certinho a product no database, recebeu um 0 e estava esperando um 1, por que ele recebeu um 0? porque está aqui hardcoded para gente, então o que a gente pode fazer agora é começar a programar aqui e testar o nosso comportamento para ver se a gente tem tudo direitinho então vamos substituir esse return 0 e new aqui, vamos começar a programar, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser preparar um statement, stmt e um erro, e a gente vai usar db.prepare, para preparar um statement e aqui o que a gente vai fazer é SQL, eu vou usar a crase para a gente poder ter múltiplas linhas porque eu pessoalmente gosto de deixar o comando SQL organizadinho, tem gente que não se preocupa tanto com identificar isso tem gente que salva de um outro arquivo e só restaura, existe muita flexibilidade para fazer isso mas eu vou fazer o bem básico, eu vou abrir a base de dados aqui, eu faço sempre isso, sempre vou em products aqui, dando duplo click, e eu vou ver que eu tenho uma tabela na base de dados aqui o diagrama, que ele tem o id, é o número né, o index do produto, o nome, categoria e descrição uma mão com açúcar, mesma coisa que a gente tem, o que a gente quer, no universo real né, obviamente descrição seria uma foreign key, uma chave estrangeira, ok, para uma outra tabela, descrição não, desculpa, categoria, seria uma chave estrangeira para uma outra tabela da base de dados que teria uma relação de categorias, e assim vai fazendo o domain modern crescendo, mas não é o escopo da gente agora tá, então a gente tem aqui esses três, uma vantagem que eu gosto muito do DBFivever é que eu posso clicar com o botão de direito em product, generate SQL, e tem vários aqui select, insert, update, delete, merge, ddr, e eu vou pegar o insert, e ele já vai me dar um exemplo aqui tá, que eu posso copiar e colocar aqui, tá, obviamente isso vai precisar ser modificado, principalmente a indentação e aqui eu tenho que colocar, né, eu vou colocar os três valores do p, né, dataparser.product, que eu vou colocar como ponto de interrogação, 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 tá, e eu vou tirar o id, por quê? porque ele deu um alto increment, ele vai adicionando, entendeu? depois dessa crase aqui eu tenho que colocar a v, tá, e com isso a gente já tem funcionando aqui insert into product, name, category, desk, desk, provavelmente ele colocou entre aspas isso que eu gosto do DBFivever, ele me poupa alguns estresses que eu posso ter em algum momento e ficar muito tempo quebrando a cabeça, desk, provavelmente alguma palavra reservada alguma coisa do SQLite, tá, e por causa disso ele colocou entre aspas para certificar de que, olha, não é, não estou iniciando esse comando de SQL eu estou, é, usando esse, essa string aqui, desk, tá, e ponto de interrogação isso aqui é um super sintático do db.prep, tá, isso não faz parte do SQL que eu estou indicando onde vai ser colocado o valor 1, 2 e 3 na função quando eu for executar aquilo que eu preparei, né, porque assim como a gente tem o db.prep, o statement, ele tem uma função chamada execute, é isso que a gente vai fazer agora vamos fazer aqui, if error, e aqui eu não quero que a aplicação quebre, então eu não vou usar o treat panic, e eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui o behavior, que vai ser return zero e error, ok? Feito isso aqui, a gente vai usar o statement, então a gente vai fazer assim a resposta do servidor, e o erro que ele tentou que possa vir, vai ser, vai ser recebido, né, da chamada stmt statement.exec, ok? E, saibam, isso aqui é contextual, né, então esse stmt não é uma coisa genérica, ele vem daqui, né, então a gente sabe o que vai ser executado é este, comando 5 aqui, e no exec, obviamente o que a gente vai colocar? vamos colocar os nossos 3 valores, p.name, p.category, e p.distribution, pronto, obviamente vamos tratar, if error, diferente de new, isso é a coisa que você mais vai ler, como retorno zero, erro, e se não deu erro, e não retornou a função, né, a gente tem uma outra função super legal, que é, d.error, que é, hash, ele vem no response, eu já tenho até as duas aqui, ó, rows affected, e less insert id, e eu vou usar o less insert id, ok? a única coisa que ele vai fazer, ele vai me devolver, aqui, o índice 64, que é o id da base de dados do insert, e error, tá? no caso, eu vou usar o id aqui, que a gente vai fazer de novo, if error for diferente de new, return zero, e erro, tá? se não deu problema, vem, return id, e new, pronto, vamos executar, ok, ele deu um fail pra gente, o que que ele tá dizendo? insert product error, é igual a no search table, product wants error, falso, ok, então a gente tem alguma coisa aqui, errada, ah, mini web está no db, ah, olha só, ele criou, outra base de dados aqui, no diretório do database, né, então provavelmente, acabou de criar isso daqui, então provavelmente o que aconteceu, esse caminho aqui tá errado pra gente, não tem problema, deixa eu completar, ok, deixa eu colocar aqui a reticência, dois pontos, barra, que aí ele vai sair do diretório do database e ir pro home, onde tem essa daqui, e vai executar, opa, a gente já teve um ok, se eu rodar isso aqui de novo, vai dar besteira, mas deixa eu colocar aqui, ele deu um fail, porque, porque ele recebeu dois, ele queria um, vamos dar uma olhadinha no debiver, aqui a gente tem uma tab chamada data, desculpa, tá pequenininho, tá gente, mas o debiver não dá pra ver, e se eu der f5, eu vou ver que eu tenho duas entradas idênticas, mouse ps2, mouse e a descrição, deixa eu ver aqui, a basic mouse with a ps2 connection to database, se eu deletar isso daqui, pronto, e o executar de novo, ele vai passar no teste com o v, pronto, pass, retornou 1, não teve erro nenhum, tá, e com isso daqui gente, a gente fez a nossa base de dados, vamos testar ela com um exemplo real, porque o nosso arquivo aqui, markdown, ele ta dizendo que a entrada de dados é um arquivo de extensão CSV, então ele ta se referindo ao produto, no arquivo CSV, pra isso a gente pode fazer de uma forma bem legal, deixa eu mostrar a utilização pra vocês, deixa eu fechar isso daqui, só minimizei né, e deixa eu criar um arquivo main.go, ok, nesse arquivo main.go, vou obviamente chamar de package main, não sou maluco, e funk main, fecha parênteses, fecha chaves, e aqui dentro, vou fazer o processo inteiro que a gente tem feito, eu vou unificar tudo em um main, então vamos fazer aqui, file, e error, é igual, é igual a data parser, e a gente tem o, file, tem o read, ok, o read recebe um filename, o filename eu vou colocar aqui, sampleTestProduct.csv, ele ta aqui ó, sampleTestProduct.csv, e vamos colocar aqui, if error né, erro, ficou diferente de new, né, vou colocar bnc aqui, só pra gente poder ter, a gente não vai testar isso, depois a gente vai fazer o que, produtos, ps, error, data parser, e vamos colocar o csv, ok, o nosso arquivo csv tem um header, tem, então é true aqui no segundo parâmetro, o primeiro vai ser o file, e depois, ele retorna pra gente o que, um array de produtos, e um error, então, if error, diferente de new, né, vou colocar bnc aqui, só pra esse exemplo da gente, ok, ok, e aqui a gente pode fazer o seguinte, for, não vou precisar disso, ou do index, vou precisar só do produto, né, em, eu não acredito que eu esqueci isso, range, né, é, dps, quase que eu tenho dps, ah, é, é, yep, declarado, mas não usado, é isso, ta certo não, loops, eu confundo entre lua e, que os dois tem range, eu confundo entre lua, igual, então, ah, if underline p, igual a range dps, a gente vai fazer o que, né, a gente vai fazer, id, error, né, de database, .insert, ele tá deixando, pera, data parser, deixa eu adicionar aqui o outro, data parser, deixa eu adicionar aqui o outro, eu vou botar p, né, não se esqueça que o csv retorna um array, né, lista, desculpa, é, nem array nem lista, slice, ah, diabo, o slice de produtos, então, vou ter que fazer isso dentro de um loop, pra cada um dos produtos, né, e aqui eu faço, if error, porra diferente de nil, é, eu vou colocar aqui, break, e, não preciso colocar break, deixa eu colocar penix, aqui, fmt.printf, product saved, in the database, with the id, contragend, contragend, id, pronto, ok, vamos tentar executar isso daqui, eu to na pasta da database, cd2.ms, go run main.go, expected package, found the package, não, foi um erro, 2 pontos também, import, pronto, o que que ele deu pra gente aqui, go routine one, running, go main 22, exit status 2, 22 pnq, insert product p, ok, isso é curioso, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um d.print, nn, tá bom, imp, teste, teste, descrição, teste, teste, no such table products, ah ok, maravilha, agora eu entendi, eu estou chamando ele no contexto do main, que é no home né, então, vamos tirar esses dois pontos com o arranque eu precisava testar, usei dois pontos por ar, agora eu vou executar, quer ver, yes, product saving database with the id 2, se eu entro rodar de novo, 3, 4, 5, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos modificar esse simple test product aqui, vamos colocar aqui logo de uma vez um monte, isso aqui dá um total de 16, deixa eu mudar e colocar 15, pronto, ok, 15 entradas, elas são iguais né, na verdade a gente pode colocar assim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pronto, 15 testes, tá, e vamos abrir aqui a nossa base de dados, dar um F5, e ele tem aqui as 5 entradas que eu coloquei né, com o mouse vs2 incluído, deixa eu completar isso aqui, só pra gente ter uma certa previsibilidade aqui, previsibilidade aqui, previsibilidade, e pronto, tá vendo, ele foi feito loop 15 vezes aqui, e ele foi ó, product saving database id 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele foi no alto incremento, foi adicionado, se eu do F5 aqui, tá aqui as 15 entradas na base de dados, e, voilá, em menos de meia hora, a gente fez o que a gente precisava, ainda descrevendo, tá, Obviamente, tá, em uma aplicação, né, back-end, você vai fazer dois níveis de administração, né, você vai ter uma camada, entre esse database aqui, né, e o data parser no Go, que ele vai validar cada um, validar se o nome do produto tá aceitável, se a pessoa colocou o nome do produto, se a categoria existe, vai fazer todas essas buscas, entendeu, e ele vai checar tudo isso dentro da sua aplicação, e depois ele vai dar o issue do comentário, tá, ó, tudo passou, então, joga isso pra base de dados, né, ele vai ter uma camada de diferença, né, pra gente poder fazer a validação, e ao mesmo tempo, pra gente não sobrecarregar a database aqui, com nada que não seja o que a gente realmente precisa, que é, insert product, delete product, update product, né, e get product, né, que é pegar na base de dados, inserir na base de dados, atualizar na base de dados, e se a gente tiver uma outra, digamos, como eu falei ali, da modelagem de dados, você tem a categoria como uma tabela à parte, você vai ter a mesma coisa, inserir item na categoria, selecionar item na categoria, pegar, é, deletar, atualizar, etc, é o CRUD, né, create, read, update, delete, tá, então você não vai sobrecarregar a database com as validações, ah, isso pode, isso não pode, isso deixa de poder, quando pode, é outra coisa, não, isso você valida numa camada do meio, mas tá além do escopo do nosso exercício, tá, é, é só pra vocês entenderem um pouquinho, o que, o que eu fiz aqui, como que modifica a coisa, tá, e agora a gente tá começando a entrar um pouquinho mais nesse formato mais de story, né, eu vou começar a migrar cada vez mais em story, até o momento que a gente vai ter uma pilha de stories, e a gente vai selecionando o que a gente quer e vai fazer, tá, galerinha, obrigado, espero que tenham gostado, deixa de comentar aqui embaixo. Então quer dizer que você acompanhou a aula até o final, sabe o que que tá faltando ainda se você não fez? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo na descrição você tem o link do livro que a gente recomenda, sem contar que a gente também tem outras coisas legais, a gente tem o repositório do nosso curso, e nós temos também três botões mágicos pra apertar o sininho, pra você ser notificado, do joinha, pra mostrar que você gostou, e o inscreva-se pra fazer parte do canal. Um abraço, e até a próxima aula.